Olá, você está assistindo ao canal de notícias da TV Grapeuna. Vamos a nossos destaques de hoje. Criminosos são mortos e baleados após troca de tiros com a polícia no pontal. Moradores da rua Erotides de Melo, no pontal, zona sul de Ilhéus, foram surpreendidos, por volta das 20 horas desta sexta-feira, dia 6, com uma intensa troca de tiros na localidade. Segundo informações policiais, um grupo de criminosos da facção Raiwa, formado por homens e mulheres, se preparava para realizar um ataque a facções rivais. Agentes da polícia civil monitoram o grupo, que saiu do bairro Nelson Costa em um táxi, um veículo modelo Voyage. Ainda de acordo com as informações da polícia, na avenida 13 de maio, já no pontal, o grupo teria suspeitado da presença dos agentes e desviaram o caminho para a rua Castro Alves. Neste momento, a viatura da polícia, que estava descaracterizada, ligou a sirene, tendo início uma perseguição ao veículo onde estavam os criminosos, que efetuaram disparos de arma de fogo de dentro do carro, contra os policiais. Ao chegarem na rua Erotides de Melo, os criminosos desembarcaram do táxi e continuaram efetuando os disparos. A polícia revidou e Leandro Nascimento Brito, vulgo Léo, e Rafael Silva da Conceição, vulgo Rafa, foram atingidos e vieram a óbito no local. Já Giovanni Gomes dos Santos, de 24 anos, vulgo Gel, e Ivana Lima Borges, de 27 anos, foram rendidos pelos agentes. Eles também foram baleados, mas socorridos posteriormente por uma equipe do SAMU e encaminhando-os ao Hospital Costa do Cacau. Outra mulher, Pamera de Cassia Melgaço dos Santos, de 27 anos, companheira de Léo, foi presa em flagrante. O motorista do táxi foi identificado como Ricardo de Jesus Batista, de 37 anos. Ele foi autuado em flagrante pelos delitos de crimes de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. Com os criminosos, a polícia encontrou uma pistola .40 e 23 munições. Ainda, um revólver calibre .38 com 4 munições e um revólver calibre .32, com 2 munições. Ouça este áudio do tiroteio gravado no momento do ocorrido. E essas foram nossa notícia. Ajude o nosso canal e se inscrevar para que você possa receber mais vídeo. E não esqueça de dar um like em gostei. Assim você estará incentivando a postagens de mais vídeos. TV Grappi Una. Direto da redação. TV Grappi Una.